Eu vou pegar o auxílio aposentador e ir. Sim, senhora. Qual é a sua profissão? Puta. A senhora é o quê? Puta, meu filho. Não vou comer uma. Puta, porque eu vou ficar puta. Sei, puta, mas puta em que sentido? De preferência horizontal, mas também pode ser de ladinho. Não sou o mundo que escolheu serviço, não. Sei, sei, puta, mas minha senhora, a sua profissão é de família? Não, não queria tudo, não. Meu pai era professor, minha mãe era professora, duas irmãs professoras. Olha só, família de professores e a senhora vira puta. Dei sorte. Há quanto tempo a senhora está na profissão? Ah, faz tempo. Eu emputeci. Quando eu emputeci, o Silvio Santos ainda era camelô. O Silvio foi meu cliente. Eu adorava o Silvio. Por quê? Porque ele não fazia nada, ele só ria. Ele me pagava com carnê do baú. A senhora foi precoce, hein? Ah, é. No berçário, as crianças todas botavam a chupeta da boca. Eu já sentava em cima. E agora? O que que a senhora faz? A menos porque a idade atrapalha um pouco. Mas eu ainda faço um coqueirinho, batistaca. Frango assado tem muita saída. Uma ou outra chupetinha, que vocês agora chamam de boquete. Aliás, meu filho, um copo d'água e um boquete não se nega a ninguém. Bom, pra senhora ter direito à previdência, a senhora tem que ter dado alguma coisa em troca. Mas não, foi só o que eu fiz, né? Eu não entendo. Olha, eu vou dar um conselho pra senhora. Por que que a senhora não conta a sua vida na televisão? Quem sabe a senhora fica famosa? Até pode entrar pra política? Ah, calhar com isso. Na política já estão os meus filhos. Obrigada.